Imagine que você sonha com uma amiga sua e neste sonho a sua amiga está grávida e passados alguns dias vocês se encontram e ela confirma que está mesmo grávida. Diversas pessoas ao redor do mundo sonharam com sequências completas de números da loteria. A maioria apostou nestas mesmas sequências de números, em alguns casos, durante muitos anos seguidos até serem premiados com a exata sequência de números que tinham sonhado. Aos anos eu conheci uma pessoa que me contou que antes da filha dele nascer e antes mesmo dele saber que a mulher estava grávida, ele sonhou que tinha ido comprar um vestido para uma criança e mais à frente, neste mesmo sonho, ele se viu entrando com esta criança numa igreja, quando ela já era mais adulta, no dia do casamento dela. E tudo isso aconteceu. Passados alguns meses, a menina nasceu e, passados alguns anos, ele entrou com ela na igreja no dia em que ela se casou. E tudo aconteceu exatamente como ele havia sonhado. Olá, meu nome é Denis Viático. Sejam bem-vindos ao canal Místico Zen. Aqui eu falo sobre temas relacionados à espiritualidade e, se você se interessa por estes temas, já se inscreva no canal, ative as notificações e clique no gostei. Você já sonhou com algo que depois veio acontecer exatamente como você sonhou? Partilhe a sua história aqui nos comentários. Sonhos premonitórios acontecem com mais frequência do que você pode imaginar. Ao longo da minha vida, eu conversei com muitas pessoas que afirmam que tiveram sonhos premonitórios e, na verdade, a maioria das pessoas já teve um sonho premonitório pelo menos uma vez na vida. Os sonhos premonitórios, geralmente, são sonhos que parecem muito reais e mostram lugares, pessoas e acontecimentos específicos, como nestes exemplos que eu dei no início do vídeo. E existem, pelo menos, duas formas mais comuns de um sonho premonitório se manifestar. Pode ser um espírito, um anjo, um guia espiritual ou até uma pessoa querida que já partiu, não está aqui entre nós e está tentando lhe enviar uma mensagem sobre algo importante que irá acontecer no futuro. Ou pode ser que você simplesmente tenha a capacidade de ver eventos que ainda irão acontecer. No primeiro caso, estes são sonhos mais difíceis de ignorar porque são sonhos recorrentes. A pessoa tem vários sonhos que acabam chamando a sua atenção para algo específico, algo importante que irá acontecer no futuro. É como se um espírito dissesse assim Olha, eu estou mostrando isso de novo para você só para te lembrar que tal coisa irá acontecer. Por isso, preste atenção. Às vezes, são sonhos diferentes, mas que mostram ou falam do mesmo assunto justamente para chamar a atenção da pessoa. Já a segunda forma de sonho premonitório acontece com pessoas que desenvolveram alguma forma de clarividência e, portanto, conseguem visualizar eventos do futuro de forma clara e cristalina. A clarividência é uma das várias formas de mediunidade que existem. E, se você quiser aprender mais sobre mediunidade, eu deixei aqui na descrição e no primeiro comentário do vídeo os links para o meu livro Aprenda a Desenvolver a Sua Mediunidade, onde você vai encontrar toda a informação que precisa para desenvolver a sua mediunidade. E o livro contém 20 exercícios. Os sonhos premonitórios das pessoas que têm esta capacidade de visualizar eventos do futuro são sonhos muito reais, são sonhos vívidos, com muitos detalhes específicos, às vezes até com datas e horários específicos. Mas a maioria das pessoas recebe estas informações em forma de flashes ou pequenas partes de imagens, como se fossem pequenas partes de um filme. Se você acha que está tendo este tipo de sonhos premonitórios, é importante você começar um diário de sonhos. Desta forma, será mais fácil você decifrar a mensagem que estão tentando fazer chegar até você. Mantenha o seu diário na mesa da cabeceira e, assim que você acordar, anote todos os detalhes que você conseguir se lembrar. Provavelmente, você não irá reconhecer o seu primeiro sonho premonitório até que as coisas com que você sonhou se tornem realidade. E você, se lembra de ter tido um sonho premonitório? Se sim, foi mais parecido com pequenas imagens, pequenas peças de informação que depois você conseguiu juntar e decifrar? Ou foi um sonho que parecia real, com detalhes específicos? Partilhe aqui a sua história nos comentários e partilhe também se você costuma escrever sobre os seus sonhos. E se você gostou deste vídeo, deixe o seu like, comente, partilhe este vídeo com seus amigos, se inscreva no canal e siga o nosso Instagram, Místico Zen. Um abraço e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!